Eu tô sem jeito, mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor, eu não quero mais Tome sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrado Te deixar na casa dos seus pais Escolhe o barril, eu tô atrás da papela Sobrada pra camê, contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixe eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta, autógrafada que eu venho adindo E a toda hora vem antes de você pra te ver dormir Quero meu sobrenome no seu RG Elogio a você, nas rodas dos amigos onde eu vou Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Tome sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrado Te deixar na casa dos seus pais É assim ó Escolhe o barril, eu tô atrás da papela Sobrada pra camê, contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixe eu cuidar de você Quero perder minhas meias na calçada Quero perder minhas meias na calçada Quero perder minhas meias na calçada Te ver com a camiseta, autógrafada que eu venho adindo E a toda hora vem antes de você Quero te ver dormir Quero meu sobrenome no seu RG Elogio a você, nas rodas dos amigos onde eu vou Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Que música linda Chama na coração, gente Chama na coração, gente Deixei uma gaveta reservada Pra guardaças esquecidas Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Vou voltar aqui em casa Tia, amor Tá na hora de me apresentar essa mulher Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mar dos portas mar Eu era o mar dos portas mar Só uma causada na minha volta Eu era o mar dos portas mar Disparador de alarme, abrindo de nada, não me enganar Só na torcida, na minha boca, mudou esse canto Eu não fumo maluco, eu não estou de nada Cê fala, amiga, e volta aqui, ô amor Governo do estado de Pernambuco Vamos voltar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não estou aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez meu amor Eu era uma Que história desse amor Não me enganar Só na torcida, na minha boca, mudou esse canto Eu era uma Dos porta-malas Desenvolvido Abriu de nada Não me enganar Só na torcida, na minha boca, mudou esse canto Eu era uma Dos porta-malas Não me enganar Não me enganar Dos sapatos usados Na minha boca, mudou esse canto É menos um maluco Na noitada Melo e um Melo e um Melo e um maluco Na noitada Cê fala, amiga, e volta aqui, ô amor Paula Lira Cinco da manhã Melo e um maluco Comigo assim, ô Chorei 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 Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu morno Eu chorei Na vaquejada Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu morno Saudades do meu morno Eu chorei Cê fala, amiga, e volta aqui, ô amor Pra mostrar essa conversa Cinco da manhã O dia conhecendo Na pista ainda tem cavalo Que aconteceu O litro de dez Já foi o terceiro Chantando, rodando Só pra se ver E procurando área Pra ligar pra ele Mesmo sabendo que Eu tô na vaquejada Mas com a mente dele Ô, paquera Pra sofrer Meu Deus do céu Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu morno Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu morno Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu morno Eu chorei Eita! Show de bola!